Olá, o Câmara Entrevista de hoje falará sobre um projeto novo em Santa Maria, um projeto diferente, a categorização dos serviços de alimentação. Para falar sobre o assunto, estão aqui conosco as idealizadoras do projeto, a Ana Sacol e a Lidiane Machado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, né? Obrigada pela presença de vocês aqui, Gurias. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Então, vamos explicar para o nosso telespectador o que é a categorização dos alimentos. Certo, a categorização é um programa, na realidade é um sistema de inspeção. Ele já é conhecido em vários locais no mundo e no Brasil ele foi testado na Copa do Mundo, em 2014, né? A Copa do Mundo da FIFA. O que ele faz, o projeto de categorização? É como se fosse expor um selo de qualidade, porque hoje os serviços de alimentação têm ou não têm o alvará sanitário, né? Só que dentro desses que têm o alvará sanitário, a gente sabe que existe uma diferença na questão da qualidade sanitária. Então, a categorização, ela vem para classificar essa classificação. Então, dá um selo, que daí depois eu acho que vocês vão mostrar, o A, o B ou o C, que é uma categoria de acordo com a qualidade sanitária do estabelecimento. Então, dentro daqueles que têm o alvará, existe uma classificação sanitária. Esse projeto aqui no Brasil surgiu na Copa do Mundo FIFA em 2014, como tu falou agora há pouco, né? Isso. E tu participou dessa implementação desse projeto. Isso, Camila. Como é que foi essa experiência? Certo. Eu fui convidada em 2012, né? Pela equipe da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles convidaram alguns pesquisadores no país para participar de um grupo técnico. Então, em 2012, eu comecei a ir fazer parte desse grupo técnico em Brasília e eu participei de toda a construção da metodologia. A gente estudou as metodologias mundiais, né? Los Angeles é um dos lugares mais antigos que tem. Nova York, Londres, Toronto, Dinamarca, enfim. Vários locais, né? A gente estudou essas metodologias e criamos uma metodologia para o Brasil e testamos essa metodologia durante a Copa do Mundo da FIFA em 2014. Então, foi um grupo técnico que teve atuação de 2012 até 2015, até ter a elaboração do relatório final. E foi, assim, extremamente satisfatório e exitosa a experiência para o Brasil. Teve resultados muito positivos, assim, tanto para o setor da vigilância sanitária, quanto para os serviços de alimentação e também para os consumidores que se sentiram mais confiantes, né? E faziam escolhas mais conscientes. Tu falou até 2015 esse projeto seguiu. Depois disso, os restaurantes não aderiram mais. Como é que funcionou isso? É, é que foi um projeto piloto. Então, ele teve início, meio e fim. Já foi pensado dessa forma. Dessa forma. Teve um estudo para ter continuidade no Brasil. Teve a ideia da Anvisa, do grupo de trabalho, é a continuidade. Mas, por questões de trocas, por questões, enfim, do governo, isso está estacionado, digamos assim. Mas, eu acredito que até Santa Maria, que está sendo pioneira nesse trabalho a nível nacional, eu acredito que Santa Maria talvez até motive esse projeto a voltar e, quem sabe, virar um programa nacional. Inclusive, o pessoal da Anvisa, que eu tive contato e trabalhei na época da Copa do Mundo, está ciente do nosso trabalho. Todos os resultados que a gente está tendo, eu estou encaminhando. E, quem sabe, a gente não motiva o país a retomar essa iniciativa que é tão exitosa e dá tantos benefícios para a saúde pública. Sim. E, Lidiane, como é que esse projeto chega aqui em Santa Maria? Então, Camila, esse projeto foi apresentado para os gestores municipais, prefeito municipal, e ele sofreu um breve atraso, em virtude do surto de toxoplasmose que ocorreu no município e ele teve que ficar um período, então, em stand-by. Logo passado esse esforço, essa demanda, o setor da vigilância sanitária retomou ao tema, chamou novamente a professora Ana Lúcia, né, e se iniciou uma nova discussão e o gestor municipal, o prefeito municipal, né, disse, não, nós queremos, então, implementar em Santa Maria o projeto de categorização dos serviços de alimentação. Foi aí, então, que o setor se mobilizou e o projeto de categorização dos serviços de alimentação virou tema do meu projeto de doutorado. Certo. E esse projeto, ele começou a ser desenvolvido, foi lançado aqui na Câmara, inclusive, se não me engano, em novembro do ano passado, né, em que fase estamos hoje? Como é que ele... Conta um pouquinho, vamos retomar o histórico, como ele começou e como ele está hoje. Certo. Inicialmente a gente fez um momento de sensibilização dos serviços de alimentação. A gente fez divulgações via mídia, nos jornais, na internet e no boca a boca também. Fizemos várias divulgações para os serviços de alimentação participarem do momento onde a gente explicaria sobre o projeto. Inicialmente nós íamos fazer ligado ao polo gastronômico do Sebrae, mas aí começou a ter interesse de outros gestores, outras instituições e serviços e a gente abriu, então, para toda a comunidade de Santa Maria, para todos os serviços de alimentação. Depois desse momento de sensibilização, os empresários tinham que assinar um termo de comprometimento com o projeto. Aí eles participaram por alguns encontros de qualificação para conhecer realmente o projeto, os critérios em que eles seriam avaliados e os instrumentos, a metodologia, como é que ia funcionar. Junto com esse período de qualificação das empresas, nós realizamos alguns encontros junto com a vigilância sanitária, em que eu ministrei também qualificações para a equipe de vigilância sanitária, porque é uma metodologia bem específica que a gente trabalha, porque ela é baseada no risco. Então, são os critérios que geram mais impacto na saúde. Então, a gente pega da legislação, faz um recorte nos itens mais críticos. Então, a gente foca a inspeção nesses itens mais críticos. Então, a gente fez junto as qualificações da vigilância sanitária e as qualificações dos serviços de alimentação. Depois desse momento, a gente teve o lançamento da cartilha, a gente forneceu a cartilha. Nós temos um aplicativo também, que a gente apresentou para os gestores, onde eles podem fazer a autoavaliação do seu estabelecimento para eles poderem saber em qual categoria eles estariam perante a sua percepção. Então, quer dizer que mesmo antes da adesão, o empresário pode baixar o aplicativo e já ver quais são os critérios que vão ser avaliados e ele já fazer uma pré-avaliação. E já começar as melhorias, se necessário, já começar o processo de adequação. Então, antes do processo de adesão dele, oficial, digamos assim, na categorização, ele teve acesso ao aplicativo e ele pôde fazer essa autoavaliação. Depois, acho que a Lidiane pode continuar explicando. Justamente um dos pilares que se apoia o projeto é justamente a transparência entre o setor regulado e o setor de fiscalização, que é a vigilância sanitária. Então, não é para pegar ninguém de surpresa. Os gestores conhecem muito bem já os 51 itens que eles vão ser avaliados. Eles são qualificados para implementar nos seus serviços de alimentação e se preparar para a vistoria da vigilância sanitária, que vão avaliar os mesmos 51 itens de maior impacto na saúde pública. Sim. E, recentemente, aqui na Câmara, o Secretário Municipal de Saúde, Francisco Harrison, assinou um termo de instrução normativa, se não me engano. Isso. O que isso significa? A instrução normativa, então, assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, veio para regulamentar todo esse processo de categorização. Ele dispõe, então, qual a metodologia, quais os instrumentos a ser utilizados, quais as etapas e até o momento final de divulgação e disposição dos selos nos estabelecimentos. E hoje, quantos estabelecimentos nós temos já cadastrados? Sim. Depois desse processo, como eu comentei, de comprometimento dos empresários, aí nós, antes de iniciarmos o primeiro ciclo da inspeção, nós buscamos esses empresários que se interessaram pelo projeto e nós fizemos aí a assinatura do termo de adesão. Então, inicialmente, nós tivemos em torno de 70 estabelecimentos que se comprometeram com o projeto e, atualmente, a gente tem mais de 40 que vão ser realmente categorizados. Então, nós estamos passando agora pelo primeiro ciclo de inspeção da equipe de vigilância. As inspeções, elas são realizadas por dois fiscais, por duas autoridades sanitárias. Um, sempre a Lidiane, que, digamos, é a autoridade sanitária líder. E aí, acompanhada por um colega. Então, está passando por todos esses estabelecimentos nesse primeiro ciclo. É interessante a gente comentar, Camila, que os locais, eles têm um prazo, depois de três meses, depois da primeira visita, eles têm um período que eles podem fazer as adequações. Então, esse primeiro ciclo, ele não tem nenhuma divulgação do selo. Só quem sabe é o empresário, que a equipe de vigilância passa um relatório do resultado. Aí, eles podem fazer as adequações que são necessárias. A nossa equipe do projeto, a gente tem mais de 10 acadêmicas, mestrandas. Eu tenho uma equipe que está fazendo um trabalho junto, paralelo. É um trabalho voluntário? É um trabalho, a gente tem duas bolsas, né? Uma bolsa UFN, uma bolsa de iniciação científica, e uma bolsa FAPERGS, que são alunas que estão realizando o trabalho junto com a equipe. Tem duas mestrandas fazendo o trabalho também. E alunas da graduação que estão realizando trabalhos voluntários, trabalhos de pesquisa, junto com a nossa grande equipe, digamos assim. E daí, elas estão auxiliando esses locais a fazer as melhorias, né? Fazer os controles necessários, fazendo visitas em loco. Esse processo ainda vai começar, depois do primeiro ciclo. E aí, sim, em julho e agosto, a gente vai ter o segundo ciclo da inspeção. Que aí vai ser feita a divulgação do selo A, B ou C para o estabelecimento. Então, somente em agosto, digamos assim, a gente vai ter a relação completa dos serviços de alimentação com o seu selo. E também tem as, que eu não comentei, desculpa, Camila, as qualificações, né? Que a gente já fez as qualificações para as autoridades sanitárias e para os gestores, né? Dos serviços que eu comentei. E o que seriam essas qualificações? As qualificações são sobre a metodologia e sobre esses itens de maior risco e impacto para a saúde. Então, são qualificações, são bem participativas e interativas para qualificar eles para a metodologia da categorização. Abordam temas como, por exemplo, boas práticas na alimentação, higienização de fruta, verduras e legumes, higienização de mãos de manipuladores, né? Toda a questão da limpeza e higienização dos utensílios, materiais, equipamentos utilizados nos próprios serviços de alimentação. Então, todas essas questões que são abordadas na legislação sanitária vão ser trabalhadas nas qualificações com os manipuladores, da mesma forma que já foram trabalhadas com os gestores. E, Diane, como a Ana falou agora há pouco, você está na linha de frente, né? Está diretamente ali com os estabelecimentos. Então, nesse primeiro contato, você passa um diagnóstico para o restaurante, para o bar, é isso? Isso. De uso do mesmo aplicativo que os gestores têm em seus smartphones, nós também, fiscais, utilizamos essa metodologia e aplicamos essa lista de avaliação que no final ela dá uma pontuação e o selo que aquele estabelecimento ficou categorizado. Então, no final da vistoria, o estabelecimento, o gestor já sabe qual a sua categoria de qualidade sanitária. Após, tem um prazo para adequação, como a Ana estava falando. Isso. Tem um prazo, então, antes do retorno para o segundo ciclo da inspeção de mais 90 dias para que eles consigam adequar esses itens que eles não pontuaram, não pontuaram muito bem ou que estão não conforme ou que precisam buscar uma orientação ou que por falta de conhecimento da norma técnica ou por falta da própria qualificação ou algum ajuste na estrutura, algum ajuste documental, do próprio, a implementação do manual de boas práticas do serviço. Então, eles vão correr atrás desses itens que ficaram não conforme na primeira avaliação e vão se adequar para o segundo ciclo da inspeção, que, digamos assim, seria o valendo, para eles receberem o selo conforme a sua categoria sanitária. Certo. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Nós voltamos daqui a pouco, mas conversando sobre os serviços de categorização dos alimentos aqui em Santa Maria. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 Então, Ana, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador sobre os selos. A, B e C. O que compreende cada um? O que pode ter? Como é que é? Prata, ouro e bronze. Não, ouro, prata e bronze. Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Isso, Camila. O A é como a questão das estrelas. A gente sempre compara com as estrelas dos hotéis. Então, seria os cinco estrelas. A única diferença é que a questão da categorização não está relacionada com o preço. Normalmente, quando você vai no hotel cinco estrelas, são os hotéis mais caros, digamos assim. Já na categorização, isso não é levado em consideração. Não tem a questão do luxo. É a questão da qualidade sanitária mesmo. Então, o A seria o nível, o risco mínimo, digamos assim. A melhor qualidade sanitária. Mas, a gente sempre comenta que o B e o C são importantes também, porque eles são estabelecimentos que eles passaram por todo o processo de categorização. Então, são estabelecimentos diferenciados. Eles, por terem aderido ao projeto, eles já passaram por muitas qualificações e, às vezes, por algum detalhe, eles ficaram com uma categoria B ou C. Mas, com certeza, eles vão buscar as melhorias para futuramente ser um A. Então, independente do A, B e C, as três categorias são importantes e significa que esse grupo passou por um trabalho realmente de qualificação, um trabalho de autoconhecimento. Então, a categoria B, a gente diz que tem uma pontuação um pouquinho maior no risco e a C maior que a B. Realmente, os estabelecimentos que teriam problemas mais graves para a saúde pública, eles ficam classificados como pendentes. Então, os pendentes, realmente, eles não recebem a categoria e eles têm que buscar um pouquinho mais as adequações para conseguir atingir um C ou um B. Então, a gente compara com as estrelas dos hotéis, mas, assim, tem a questão do valor que não é levado em consideração. Tem estabelecimentos, digamos, com custo acessível que são A, né? Então, não é a questão do valor, é a questão da qualidade sanitária mesmo. Parte da higiene, manipulação correta, controles de temperatura, essa parte. Sim. E quem recebeu um C, o que precisa fazer para se adequar às normas de forma geral? Sim. Esse estabelecimento que ficou com a categoria C, né? Ele tem uma qualidade sanitária aceitável, né? Ele está apto a comercializar e produzir os alimentos. No entanto, ele tem que buscar melhorias em seus processos de manipulação, principalmente, né? Então, ele precisa qualificar melhor seus manipuladores, principalmente voltado para essa questão do risco sanitário, né? Aperfeiçoar os seus procedimentos, treinar melhor os seus funcionários, participar de cursos de boas práticas e correr atrás, buscar essas melhorias, a melhoria contínua, né? Nesses processos. E no caso do restaurante ficar pendente, né? Ele pode ser fechado? Aí vai na avaliação, porque no primeiro ciclo agora, né? Por exemplo, no caso dele ter ficado pendente, ele vai ter todo o período de adequação, né? E ele pode buscar tanto ajuda da equipe do projeto, como também o Sebrae está disponibilizando algumas formas de consultoria para ele buscar essas adequações. Porque muitas vezes tem coisas da rotina, né? Que eles não estavam verificando que aquilo estava inadequado, virou um hábito, um mau hábito, digamos assim, e o projeto mostrou para eles. Então a gente sentiu que esse grupo de empresários que aderiu é um grupo extremamente comprometido, porque eles ousaram, né? Eles querem o melhor no seu estabelecimento, eles não querem um surto, porque muitos locais acreditaram no projeto, mas ficaram com medo, porque na realidade é uma exposição, né? Então esse grupo de empresários está de parabéns, né? Merece o nosso, assim, a nossa, como é que eu posso dizer, a admiração, né? Porque eles estão realmente pensando na qualidade dos seus produtos e eles querem o melhor. Então a gente comenta que, por exemplo, pode ter ficado algum pendente, né? Mas eles estão buscando para ser um C, um B, um A, eles estão preocupados realmente com o produto, com o alimento que eles estão produzindo para o consumidor. São empresários extremamente comprometidos. Então a gente só tem a agradecer esse grupo, né? E aqueles que não entraram, por N motivos, né? Futuramente, né? Quem sabe, agora com esses 40 e poucos estabelecimentos que vão ser os pioneiros em Santa Maria, quem sabe esse grupo que ficou de fora depois, né? Se motiva com todo esse trabalho e entra também para o processo de categorização, que é um processo voluntário, né? Não é obrigatório, como foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, os locais foram, digamos assim, obrigados. Na vigilância, batia na porta, ó, eu vou ter que categorizar. Né? Eles tinham essa questão de que não tinha adesão voluntária. Já em Santa Maria, a gente buscou adesão voluntária. Realmente, a categorização, ela valoriza os serviços de alimentação que buscam, né? A qualidade no seu serviço. Tu falou em adesão voluntária no sentido de que, ah, o restaurante pode, sim, eu quero ser avaliado, não quero ser avaliado. Mas no momento que ele entra no programa, ele pode desistir? Não. Por isso, a instrução normativa assinada pelo secretário de saúde, né, regulamentou exatamente essa etapa. A partir do primeiro ciclo de inspeção, onde o estabelecimento assinou o termo de adesão ao projeto, ele não pode mais sair do processo de categorização. Visto que daí nós já envolvemos, né, uma inspeção sanitária, toda a questão do envolvimento do fiscal, né, uma figura pública, uma autoridade sanitária, que já realizou a sua fiscalização e não tem como mais, né, sair do projeto daí. Sim. E outra dúvida, para entrar no programa tem custo? Não. O projeto é totalmente gratuito, inclusive as orientações em loco realizadas pela equipe acadêmica do projeto, né, as qualificações, os cursos ministrados, agora as qualificações para os manipuladores que ocorrerão no mês de maio serão totalmente gratuitas. Esse projeto é um projeto interinstitucional, né? Quais são as instituições que fazem parte dele? Sim, nós tivemos, né, a parceria, né, da Universidade Franciscana com a Universidade Federal de Santa Maria, para esse trabalho, que são, digamos, os realizadores junto com a Prefeitura, são as instituições que estão fazendo a coordenação de todo o trabalho de categorização. Mas a gente tem também como parceiros o SESC, que também realizou a impressão da cartilha e está nos apoiando no trabalho, o SESC e o SEBRAE, também faz todo o contato com os empresários e articula também as ações de qualificação conosco. E a Agatur, né, que é a Associação dos Hotéis, Restaurantes e Agências, a Agatur também, ela nos auxilia no processo de divulgação, porque é uma associação forte no município e também fez a divulgação entre os seus associados do trabalho de categorização. Nós tivemos também alguns patrocinadores, porque como o projeto não tem fomento externo, alguns patrocinadores de empresas privadas nos auxiliaram, então, uniformização da equipe, nós fizemos um workshop para os empresários, a questão, alguns custos de equipamentos que a gente precisou, como termômetros, enfim, algumas empresas privadas, então, nos auxiliaram, né, patrocinando e nos apoiando no projeto. A cartilha que tu falou agora há pouco, ela traz já, de forma transparente, os itens que vão ser avaliados, né, pela Vigilância Sanitária. Será que poderíamos falar um pouquinho dos mais importantes? Sim, nós, então, temos 51 itens, né, Camila, dividido entre eliminatórios, pontos pontuados e classificatórios e, sem dúvida, os itens de maior risco são aqueles que envolvem a água e os manipuladores. Todos aqueles processos que envolvem o manipulador, a manipulação do alimento dentro dos estabelecimentos, eles são itens de alto risco, de alto impacto, né, se realizados de forma incorreta. Esses itens também podem ser conferidos naquele aplicativo que falamos no primeiro bloco? Isso, isso mesmo, Camila. Nós, então, temos o aplicativo, né, desenvolvido pelo professor Enio Giotto, da Universidade Federal de Santa Maria, onde cadastra o estabelecimento, tanto o estabelecimento pode se cadastrar e realizar sua autoavaliação, como os fiscais da Vigilância Sanitária realizam o cadastro e aplicam o checklist, né, dos 51 itens realizando, né, respondendo as questões, se está adequado, não adequado ou se não se aplica à realidade daquele estabelecimento. No final, ele já pode realizar a impressão do geral relatório em PDF. E onde que eu baixo esse aplicativo? Tem para Android, para iPhone? Não, o aplicativo foi desenvolvido até o momento somente para smartphone, né, então ele pode ser baixado em smartphone e tablets e nós passamos, a equipe do projeto está sempre disponível para auxiliar, né, em todo o passo a passo até que ele esteja instalado e no próprio procedimento de uso e nós passamos sempre o link para os estabelecimentos baixarem o seu aplicativo. Tem que, então, entrar em contato com a Vigilância Sanitária para pedir para baixar, é isso? Com a equipe do projeto de categorização. Tá, então depois nós passamos o contato para quem se interessou, baixar o aplicativo e já realizar a sua avaliação. Isso, dos estabelecimentos participantes, todos já estão com o aplicativo em uso. Sim, mas existe a possibilidade também de pessoas que querem entrar posteriormente já fazer a sua pré-avaliação ou nesse momento está fechado para... Não, nesse momento o aplicativo, né, bem como os outros instrumentos que esse projeto está oferecendo como benefício foi para o grupo que aderiu à categorização. Obviamente, né, que já há uma motivação muito grande e inclusive uma solicitação para que esse projeto tenha continuidade. Da mesma forma que foi assinada a instrução normativa, ser objetiva para um futuro próximo, ser assinar um decreto onde se regulamente toda a questão da categorização e daí sim passe a valer para todo o município, né, como um projeto contínuo em Santa Maria. Ana, qual a expectativa de quando esses primeiros estabelecimentos que estão sendo avaliados vão receber a certificação e nós vamos poder saber, ó, esse é A, esse é B, esse é C? Certo. A expectativa é grande, né, a gente fica todo mundo, assim, curioso para saber e para poder realmente usufruir desse projeto, né, o consumidor, ele quer poder escolher o local onde vai consumir pensando na questão do critério sanitário. Então, a gente acredita que em agosto, início de setembro, a gente vai ter realmente um grande evento, né, aqui na prefeitura, a gente pensa em fazer algo que a comunidade fique sabendo, né, e a gente vai fazer a entrega desses selos para os estabelecimentos e divulgar nos meios de comunicação internos aqui da prefeitura, das instituições parceiras, também vai ter como baixar esse ligado ao site da prefeitura, a gente acredita que vai ter um mapa, tipo do Google Maps, assim, onde abra, né, o mapa de Santa Maria e apareça os pontos A, B e C, então aparece a tua localização e qual o ponto de estabelecimento próximo que tem categorizados, né, isso é um modelo de Nova York e que o professor Enio comentou que é possível a gente fazer aqui em Santa Maria, então a gente acredita que em agosto, setembro, a gente vai estar divulgando esses selos, então, para a comunidade poder estar usufruindo, que é o que a gente mais espera, né, é que o consumidor leve em consideração, né, e valorize esses serviços de alimentação, esses restaurantes, bares, lancherias, que buscaram, né, se qualificar, então realmente a gente quer que isso chegue para a população e que a população usufrua disso. Lidiane, algum empresário que esteja nos assistindo, que se interessou, já tem expectativa de uma segunda etapa para avaliação? Isso, nós esperamos, então, concluir com sucesso, né, essa entrega e a divulgação dos selos desse primeiro grupo e muito em breve, inclusive com ajuda e melhorias desse primeiro momento, lançar esse decreto municipal onde inclui esses próximos grupos com novos, inclusive, novas categorias de estabelecimentos, que hoje o CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica, prevê que entrarão os restaurantes similares, pizzarias, bares, né, e lancherias para esse primeiro grupo que está participando no momento da categorização. Então, uma data a gente não tem ainda. A data a certa ainda não temos. Talvez para o final do ano? Espera-se, espera-se que nós consiga, né, visto que até julho, agosto, nós já vamos estar com o primeiro grupo categorizado, então nós já vamos saber onde existem as fragilidades e as possíveis melhorias para implementar no projeto que vai ser contínuo no município. Ana, então, tu pode passar os contatos do projeto? Com certeza. Posso passar o meu contato, que a gente pode conversar por telefone, o WhatsApp, como ficar melhor, é 55-999-76-1642. E-mail é alsacol.com.br. Tá certo, então, obrigada pela presença de vocês aqui e sucesso no programa. Obrigada pela oportunidade, né, de nos auxiliar nessa divulgação. Nós que agradecemos, Camila, muito obrigada. E você, obrigada pela sua audiência e até um próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania, 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 a tela da cidadania.